Por que as LGBTs precisam ser contra o homeschooling? O homeschooling são as aulas dadas em casa e tem sido utilizado pelos fundamentalistas e fascistas como uma forma de proteção às crianças. Querem proteger do quê? De nós, LGBTQIA+. Querem esconder que nós existimos. Não querem que tenha educação sexual e de gênero nas escolas. Não querem que tenha educação pela liberdade e igualdade nas escolas. Então, toda a teoria freiriana, toda a teoria pedagógica para ensinar as crianças sobre a diversidade e sobre uma educação emancipadora tem sido muito batida pela extrema-direita. E o homeschooling vem com esse discurso para criminalizar as pessoas LGBTQIA+. Nós temos que ser contra. Nós temos que garantir a educação pública de qualidade nas escolas e que nos inclua tanto como alunas e alunos como docentes, como um assunto universal.